Música Ui meu Deus, olha aqui, ai que medo Deixa ele muito grande Música Gente, posso falar, acho que tá vindo uma chuva sinistra ali, tá? Tá A decisão do tempo é o vidro Ai cadê? Sumiu, ai tá aqui Gente, o urubu tá parece um helicóptero quando vai pousar Tá bombeando Nossa, tem vários urubus já Música